Eu queria que vocês aplaudissem com muito entusiasmo esse cara que pra mim é um dos maiores comediantes que o Brasil já teve. Palmas pra Danilo Gentili! Sensacional! Obrigado! Esse foi Danilo Gentili! Danilo, você tem Facebook? Não tem o Facebook particular, eu não uso o Facebook, eu tenho o público só. Você me falou no camarim, por que você não tem o Facebook particular? É uma questão de estratégia. Se eu tiver um Facebook particular, eu vou ter o quê? Vou ter dois mil amigos, vou ter dois mil pedidos de empréstimo de dinheiro no meu inbox. Então só tem a minha fanpage, onde eu recebo 11 milhões de tetas. É muito melhor, né? Muito melhor. Só que a gente tem umas restrições, que é nenhuma. Nenhuma. Danilo, o que você acha do seu Facebook? Meu Facebook? É, o que que... Cara, eu uso o meu Facebook geralmente pra divulgar minhas coisas, passar link do programa, só pra autopromoção mesmo. Pra divulgação? Divulgação. Você tem um livro novo, você divulga? É, divulgação do programa. Porque as piadas, em vez de eu testar no Facebook, eu uso no programa. Aí eu pego, tiro o trecho do programa e põe no Facebook. Quando a piada deu certo no programa, você taca no Facebook? Exatamente. Você tem quantos seguidores mesmo? Tô com 11 milhões. E geralmente cada postagem sua dá quantos compartilhamentos? O último vídeo meu que deu muito compartilhamento foi aquele que eu tô entrevistando a Dilma. Eu acho que deu... Cara, deu um tipo uns... Deu quase uma demissão no SBT. Deu quase uma demissão no SBT. Aquele da Dilma acho que deu uns 30 milhões de compartilhamento por aí. Danilo Gentili, esse homem, ele vai me gerar a senha dele. Ele vai me deixar a senha dele durante, sei lá, 15 minutos. E eu vou comandar o Facebook do Danilo Gentili. É isso que vai acontecer aqui. Então a gente, sem mais delongas, vamos abrir o seu Facebook. Você tá... Apenas Danilo, arroba, senha, volta, Rafinha. Caralho, velho. Você tem exatamente 11 milhões de curtidas. Mais 67 mil essa semana. Essa pessoa é um fenômeno. Primeiro vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver, só pra trocar ideia. Danilo tem que usar uma máscara pra não ser mais reconhecido. Você também. Que é feio pra caralho. Seu bosta. Só pra... Só pra começar. Perdi isso, não acredito. Tá falando da virgindade? Vamos ver. Primeiro eu só vou brincar. Você é a pessoa certa, mas com a cara errada. Melhor parte. Você quer falar alguma coisa pra essa pessoa, Danilo? E fingir que fui eu? Não, acho que vai funcionar mais se você fingir. Você é a pessoa certa, mas com a cara errada. Vamos fazer um negócio de Diego Aparecido antes. Olha a cara dele. Tem mais alguém com a cara errada aqui. Vou mandar uma mensagem. Mano, vai tomar no seu cu. Eu acho... Eu acho... Eu acho que falta mais interação com o seu público. Tomar no seu cu. Tá processado. Idiota de bosta. Calma. Já foi. Já sei. Carine... Quem é Carine... Não faço ideia. Você não conhece essa menina. Do nada, então você vai mandar uma mensagem pra ela? Falando... Oi, Carine. Aqui é Danilo Gentili. Preciso de assistente de palco. Manda a Xota. Manda mais um confirmando. É pra mandar, hein? Manda aí. É pra mandar, hein? É pra mandar. Não, manda assim. Manda uma versão peluda e raspada. Pra ver qual passa no teste. Manda em duas versões. Peluda ou raspada. Preciso pra segunda. Que engenho... Cara, eu tô muito, muito feliz com esse Facebook. Caralho, velho. Esse é um poder imenso que eu tenho aqui. Caralho. Deixa eu fazer um negócio. Já sei. Caralho, deixa eu ver. O que você não entrevista? Que você gostaria de entrevistar? Tem alguém? Mulher Melão, você já entrevistei tudo? Eu entrevistei a Mulher Melão, mas, tipo... Eu entrevistei a Mulher Melão em 2011, no primeiro bimestre do Agora é Tarde. Oi, Mulher Melão. Preciso de assistente. Aí... Você tá me acolhendo? Aí eu tô... Tem que mandar uma... A vagina. Pior que vai ter como ela mandar isso. Você precisa de um artista bem zoado. Alguém conhece um artista bem zoado? Tel Becker. Tel Becker. 16 mil seguidores. Tel Becker. Aí a pai vai me processar. Tel. Tomar a pau do Tel Becker. Aqui é Danilo Gentili. Fechou a entrevista terça? Não, 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 não. Você não mandou isso. Ele vai lá terça, cara. Você sabe que ele vai lá terça. Contamos com você. Não, não, não. Só aparecer. Só aparecer. Eu não tô me acostumando. Ai, Danilo. Eu parou. Nossa, eu posso ser muito mais filho da puta, mas eu não vou conseguir ser, cara. Sério. Eu vou tentar... Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Eu preparei um negócio aqui antes. Aqui onde tá escrito surpresinha. Vamos botar esse daqui primeiro. É uma piada do Fai Porchat. Você também não fica puto quando liga pra net, coloca seus dados, coloca seu CPF e depois ela ainda apete seu código NEC? Poxa, Judite, até quando? Danilo Gentili. Trecho do volume 2. Novo show solo. O que é a pior coisa pra um comediante? É copiar a piada. Tá certo. Então tá aqui... Valeu, filha da... Compartilhem. Novo show. Em breve. Teatro Irene Ravache. Inventei um teatro. Você é muito polêmico, né, Danilo? Pessoal fala... Pessoal... Enche seu saco, né? E essa daqui do Jô? Sou muito melhor do que o Jô Soares, pois eu não sou um gordo. Foi a entrevista que você deu pra Folha de São Paulo hoje aqui? Saiu hoje na Folha. Compartilhem. Eu quero muito que seja compartilhado. Porque uma vez que é compartilhado... Fodeu. Não volta essa porra. Vira a verdade. Que cuzão, velho. Eu achei que era uma piadinha ou outra, tal. Pode publicar? Faz o que você quiser. Já publicou, né, filha da... Olha que maravilhoso isso. Legal, você pega a foto, pá. Ótimo. Não sou um gordo metido que tem tique nervoso irritante enquanto entrevista as pessoas. Você falou isso hoje na Folha. Falei isso na Folha de São Paulo hoje. Legal. Bacana. Legal. O que é agora? Saudade do Rafinha. Fica a dica, Rafinha. Qual é a filha da putice? A criança acabou de nascer falando Rafinha. Falei Rafinha, a criança chorou. Põe essa criança pra dentro. Compartilhem, por favor. O que tá escrito aí? Não sei, velho. Não ache que estupro seja piada. Justiça foi feita, o choro é livre. Cozão, velho. Eu vou pensar, vai demorar um ano, dois anos, quem sabe três anos, mas eu vou fazer uma coisa muito pior com você. O cara vai matar minha família. Calma, calma, calma. Eu vou comprar um caiaque. E mandar entregar na sua casa. O que você acha? Vamos ver como é que tá. Vamos ver agora a consequência do que foi feito. 1.169... 63 compartilhamentos. Já fodeu, né? Próximo programa vai ser no fórum. Sei lá. O fato de ser gordo ou magro não faz diferença alguma. Na verdade, isso é o pior argumento que você teve até hoje, Gentili. O pior argumento... É sua mãe ser uma vaca. Legal. 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 Troca essa foto porque você está mais velho. O que você quer falar pra Isabel Rinho? Essa eu respondo. Troca essa foto que você está mais puta. Essa fui eu. É assim que se faz. Fui eu. Tá histórico esse dia, senhoras e senhores. Vamos ver se alguém descobriu que essa piada é do poxá. Vamos ver. Olha o plágio. E aqui tem 11 likes. 11 likes. É minha. Pera desesperado. Você pensa na psicologia do personagem. Como eu estou postando. Como eu estou postando. Desesperado. Minha. É. Sou a Fátima Toledo do YouTube. Nunca aconteceu comigo. Claro, você é pobre. É muito boa essa porra dessa entrevista. O cara fala. Sou muito melhor do que eu sou. Pois não sou. O cara é muito agressivo na entrevista. E ele fala. Galera, compartilhe. Que cuzão, cara. Que cuzão. Não, eu não sou cuzão. Cuzão, você entrar agora na página do Jean Wyllys? Não, eu não sei o que você vai escrever, mas ele sabe que vai ser eu. Vamos ver se tem alguma coisa bem merda. A vítima do capitalismo compartilhar. Ah, vai não, velho. Xinga ele, mas não faz eu compartilhar uma coisa do Jean Wyllys, cara. Às vezes tem que dar o braço a torcer. A esquerda tem razão. Parabéns, Jean, por essa luta. Que luta? Ele só está compartilhando a foto do Evo Morales com o Papa. E por ser um bom cidadão. Chupo. P.T. Tá que pariu. Primeiro é dar um like, né? Vamos lá, pá. Compartilhar. Dou razão. Você nem leu. Eu fiz exatamente igual os militantes fazem. Vamos terminar de ver aqui como é que está a sua página. Cento e quarenta e seis mil pessoas alcançadas. Duas mil pessoas curtiram isso. Para de ser covarde e bater em cachorro morto. Tá chato já. Obrigado. Nunca bati no seu pai. Caralho, muita gente compartilhou o Danilo. Pior argumento é a sua mãe ser vaca. Seis cintos e vinte e três pessoas deram live. Quero que eu pare? Assim que der. Mais uma do meu show. Há 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 há. Hashtag gênio. Porque é um escroto arrogante. Essa piada aqui é boa. Porque o médico que trabalha a noite se veste de verde. Porque ele está de plantão. É do meu novo show, essa. O orgulho. Estou postando com orgulho. É uma amostra do que vem por aí. Fazer uma do meu show. Legal. Gênio. É só uma amostra. Vai ser foda. Quem quer ingresso? Caralho, velho. Estou suando. É muito bom o cara com a cara de pensador. Gênio. Vamos finalizar? Aê. Ah, não. É o caralho. Não, peraí. Não, o inbox eu não abro, não. O cara é meu amigo. Quem falou? Peraí. Luz de plateia. Quem falou para acender o inbox? Aí. Parece cuzão. Foi você que falou? Tá bom, então você vai ser a próxima a vir. Quem vai fazer o Danilo em você? E para finalizar, óbvio que eu tenho que aproveitar a situação, né? Tá aqui. Sério agora, pessoal. Copiei muitas piadas deste gênio. Acho o Maurício Meireles um Deus. Ele tá com um show novo. Cala a boca. Começa semana que vem. Vão lá. E compartilhem. Muito. Fudeu muito. Vamos lá. Senhoras e senhores, muitos aplausos para o meu amigo Danilo Gentili. Sim, quero deixar claro uma coisa. Foi uma coisa nossa aqui, entre eu, você e quem tá aqui. Se a Karine mandar a Xota, eu vou compartilhar. Obrigado. 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 Obrigado.